E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, trago aqui pra vocês aqui um lançamento da QCY, ou QCY, pra quem curte falar o nome certinho, né? Basicamente a QCY é uma marca que produz, né, fones, microfones, enfim. É mais voltado aí pra área do áudio, né? E cara, esse fone aqui, ele tá me surpreendendo bastante, tá? Eu já abri ele, já testei, e hoje eu vou trazer aqui o review dele pra vocês, né? Mas claro, antes eu sempre gosto de começar aqui com o unboxing, né? Então por isso eu coloquei ele aqui de volta pra caixa, tá até um pouco aberto aqui, porque eu não soube revelar legal. Mas enfim, vou colocar ele aqui, vou fazer aqui o unboxing dele, né? Vou falar aqui algumas coisas que são bem interessantes nele, e já vou adiantando aqui que esse fone aqui tá sensacional, tá certo? Bom, bora lá começar. Vou começar aqui abrindo a caixa pra vocês, tá? Mas antes eu gosto de mostrar sempre o detalhe, né? Então, aqui tem um pouco do detalhe da caixa, tá? Basicamente, aqui tem um fone, né? Tem algumas especificações aqui, como por exemplo, o tempo de bateria dele. E aqui embaixo, ele diz que ele tem uma proteção contra vento, né? No caso, o microfone, que inclusive é muito bom, tá? É um dos poucos fones que eu testei aqui, Bluetooth, que possui um microfone bom. Aqui na parte de trás tem algumas especificações, como por exemplo, o espaço, né? Que ele funciona, no caso 10 metros. O tempo de carregamento, né? Que leva aproximadamente 2 horas pra carregar ele 100%, né? Utilizando a case. E o tempo de stand-by, né? O tempo que ele funciona em modo stand-by é de 90 horas, né? Que ele, no caso, vai suportar a carga. No caso aqui também, ele diz que ele tem aqui 8 horas de música, né? Pra você ouvir, é o tempo que ele mais ou menos funciona aí, tá? A bateria desse fone aqui é muito bom, tá? Me surpreendeu bastante. Então, enfim, bora lá. Bora começar aqui com o unboxing, tá? Eu espero que seja bem enquadrado aí pra vocês, porque eu não tô vendo a minha tela aqui agora da câmera. Infelizmente, eu tenho que resolver essa questão aí do retorno. Mas, enfim. O unboxing é bem simples, tá? É um fone muito simples. Ele tá aí na faixa dos 130 reais, mais ou menos. 140 reais. Inclusive, agora, no dia que eu tô postando esse vídeo, tá em promoção lá na Amazon. Então, se você tá interessado em comprar esse fone, eu vou estar disponibilizando o link dele aí na descrição do vídeo. E, como vocês podem ver, é bem simples, tá? É isso aqui mesmo que vem na caixa. Vou mostrar cada item aqui em detalhes pra vocês. Mas, ó. Aqui a caixa tá vazia, tá? Não tem mais nada. Bom, vou deixar a caixa aqui no canto. Aqui tá o fone, tá? Mas eu vou falar dele depois. Antes, bora lá pros itens que veio aqui dentro da caixa, tá certo? Pra começar aqui, tem um manualzinho aqui, padrão, né? Bem de boa o manual. Não tem tanta coisa, informação. Mas tem algumas coisas aqui que podem ser úteis pra vocês, tá? E é interessante caso você tenha tendo o seu primeiro contato com o fone e ler o manual pra tá te auxiliando aí, tá certo? Aqui ele tem aqui as esponjinhas, as pontinhas de borracha pra você fazer alteração de tamanho, né? Caso você queira. Eu, particularmente, gostei bastante do tamanho que veio já dentro do fone, né? No caso, o tamanho padrão. Mas ele vem aí com umas borrachinhas menores e umas maiores, tá certo? Então, pra quem tem a orelha um pouco maior, né? O buraco do ouvido, ou um pouco menor, não vai ter problema aí, porque ele já vem com as borrachinhas. E aqui, tem um cabo USB tipo C, que eu já tirei aqui da embalagem, mas eu coloquei de volta pra fazer o unboxing. É um cabo bem curto, tá? Bem pequeno. Não tem... Ó, é basicamente pra você carregar, né? Eu carrego ele pelo computador, então, pra mim não tem problema, porque eu só coloco ele ali na porta de cima ali do gabinete. E ele já tá carregando, assim, bem de boa. Bem legal. Bem tranquilo mesmo, tá? Bom, vou devolver aqui as coisas aqui pra... tem isso aqui também pra você comer depois. E, enfim, aqui tá o fone. Eu vou tirar ele aqui da embalagem, né? Ele vem aqui nesse plástico. Esse aqui é o visual da case do fone, tá? Deixa eu aproximar aqui um pouco mais. Esse aqui é o visual da case. É... dá pra ver que aqui na parte da frente ela é brilhosa. E aqui na parte de trás ela é fosca, tá? E abrindo aqui, já tem os dois fones aqui de cara, né? Bom, é... no caso, a primeira conexão dele com o celular, tá? Ela é feita através desse botão aqui. Você tem que segurar aqui e apertar que ele vai começar a entrar no modo de pareamento, né? Então, a primeira conexão é assim. Mas na próxima conexão é só você estar com o Bluetooth do celular ligado. Fazer assim que ele já vai aparecer lá na opção de conexão de Bluetooth. E ele já vai conectar automaticamente, tá certo? Bom, esse foi o unboxing, tá? Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre as características principais do fone, tá certo? Bora lá. E, bom, galera. Tá aqui o fone, né? Deixa eu mostrar aqui um pouco melhor pra vocês os detalhes de perto da case e tal. Bom, pra começar aqui, a case é bem simples, né? Como eu falei pra vocês aqui no unboxing, ela é bem simples. Aqui do lado direito da case a gente tem o espaço pra você colocar o cabo pra carregar. A case, como eu falei aqui na frente, ela tem uma finalização brilhosa aqui, né? Abrindo a case a gente já tem os fones. Eles têm um design bem legal, tá? É bem confortável. Não eu senti de conforto pra utilizar eles. Tem gente que não curte muito utilizar fones de borrachinha, né? Mas eu, sinceramente, não senti nenhum tipo de desconforto, tá? Eu achei o design deles bem ergonômico. Pro meu ouvido ficou bem inconfortável, tá? E, cara, a praticidade dele aqui pra carregar é muito legal. Porque você só coloca o fone aqui e ele já tá carregando, né? Bem de boa mesmo. Não tem tanta dificuldade assim. Pra conectar também é bem fácil, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui como é que eu feito a conexão. Vou pegar aqui meu celular, tá? Ó, eu acabei removendo ele aqui pra mostrar pra vocês como é que é feita a primeira conexão. Mas, basicamente, é só levantar aqui a parte de cima da case, né? Ele já vai aparecer aqui se eu segurar aqui o botão, ó, de pareamento. E tirar o fone, que ele já vai tá no modo de pareamento. Ele tem que aparecer aqui, ó. Ele apareceu aqui no celular. Então, é só apertar aqui no nome do fone, que ele já vai parear. Já conectou automaticamente. Então, agora que tá pareado, toda vez que eu colocar... Que eu tirar o fone da case, né? Toda vez que eu tirar o fone da case, ele já vai conectar automaticamente com o meu celular, tá certo? Uma coisa bem legal desse fone aqui é o aplicativo dele, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona melhor. Deixa eu abrir aqui, né? Bom, como eu falei pra vocês, ele tem um aplicativo próprio aqui da própria KCY, tá? E aqui vocês podem ver que é um aplicativo bem simples, tá? Literalmente, o nome do aplicativo é KCY ou KCY. E aqui ele possui algumas funções, tá? Como, por exemplo, você consegue ver aqui quanto de bateria tem cada fone, né? Quanto de bateria aqui cada lado do fone tem. Isso é bem legal. E aqui, arrastando pro lado, você tem também uma opção de equalização do som, tá? E também você consegue colocar aqui presets de áudio, né? No caso, ele tem um pré-definido, que é o padrão. Tem também o POP aqui, né? POP, BASS, ROCK. Demora um pouquinho, né? Eu acho que deve ser por conta da conexão Bluetooth, porque ele tem que colocar o som no fone, né? Então, ele tem que passar essa informação pra lá. Mas, enfim, aqui tem um botão de reset. Ele reseta tudo do jeito que tava antes. Então, é bem legal, tá? Ter essas pré-definições aí pra quem curte, né? É bem mais prático de usar do que ficar fazendo aquelas paradas com o equalizador. Mas, enfim, tem aqui. Tem como personalizar também. Pra você equalizar do jeito que você quiser, né? Já aparecem aqui as opções. Você pode diminuir, descer, enfim. Eu não sei como é que mexe nisso aqui, mas eu sei que tem. Então, pra quem curte, tem a opção bem legal. Outra coisa bem legal desse aplicativo aqui é que aqui, vindo aqui em música, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Você tem aqui alguns efeitos, né? Você pode colocar aqui, pré-definir aqui, no caso, o que cada toque do fone faz. Porque, sim, esse fone aqui, ele tem toque, touch aqui na lateral. Então, se você quiser que esse lado aqui faça alguma coisa específica que esse aqui não faz, você pode configurar através desse menu aqui, né? E é bem legal. Uma coisa também que é bem legal desse fone é que ele possui o modo de encontrar o fone. Eu vou clicar aqui. Eu vou tapar aqui pra vocês não aparecerem o meu endereço, mas eu vou diminuir o zoom aqui pra mostrar melhor pra vocês. Ó, ele diz que o meu fone tá aqui em Belém. Pra quem não sabe, eu moro em Belém, tá? Belém do Pará. Não vou aproximar mais, porque daí eu vou estar vazando o meu endereço. Mas, você tem a opção de rastrear o seu fone, tá? Através do próprio aplicativo. E também, caso você esteja procurando o fone, né? Tem aqui a opção de sair o som na reprodução aqui, né? Que o fone vai começar a tocar, ó. Fica vendo? Dá pra ouvir aí? Espero que sim. Ele começa a tocar um som, é bem baixo, tá? Não é muito alto. Mas, pra quem tá num ambiente calmo, tranquilo, eu acredito que seja de boa de encontrar. É um som ok. Então, legal de ter essa opção, né? Legal de poder encontrar o fone perdido. Muito show. Ele também aqui tem o modo de jogo, tá? Você pode habilitar ou desabilitar. Eu não senti diferença nenhuma. Eu acredito que no modo de latência baixa. Eu acredito que isso aqui seja um modo de latência baixa, mas no meu uso aqui, eu não senti diferença nenhuma. Tá certo? E bom, agora que eu falei um pouco do aplicativo, né? Bora falar, de fato, aqui sobre o fone. Pra começar, pra quem que eu recomendo esse fone aqui? Eu recomendo pra quem tá procurando um fone barato, tá? Com custo-benefício bom. Pro pessoal que tá interessado em comprar aqueles AirPods da Shopee, né? De 50, cara. Guarda mais um pouco. Junta aí mais 40 reais e vai nesse fone aqui. Porque a qualidade de som desse fone aqui é muito superior, tá? Infelizmente, aqui no vídeo, claro, eu não tenho como demonstrar isso pra vocês. Mas, cara, pode ter certeza de que esse áudio desse fone aqui é muito bom, tá? Comparado com qualquer outro fone mais barato que ele, eu não encontrei nenhum que tenha uma qualidade de som tão boa quanto essa. Sem contar, em relação também aqui, as features desse fone aqui, né? Outra coisa também que esse fone possui também, pra quem não sabe, ele tem aqui um modo de resistência à água, tá? Ele tem o IPX4. Então, pra quem procura um fone também resistente a respingos e tal, o pessoal que costuma caminhar ou correr, fazer academia e tal, tem aquele suor, né, que escorre aí. Esse fone aqui vai estar protegido em relação a isso, tá? Ele não vai queimar com o seu suor, por exemplo. Claro, você não pode submergir esse fone aqui na água, né? Como eu falei pra vocês, ele é resistente a respingos, então a tecnologia dele não é feita pra isso, tá? Mas, enfim, caso você tenha interesse em utilizar esse fone aqui pra academia, é uma boa opção também, tá? Bom, galera, como eu falei pra vocês, qualidade de áudio a gente não consegue demonstrar aqui no vídeo, né? A gente não consegue passar isso aqui pra vocês, porque não tem como eu gravar o áudio do fone, que fique de uma forma que dê pra vocês ouvirem aí, né, no vídeo, uma forma que seja agradável, enfim. Mas, pode ter certeza que esse fone aqui foi um dos melhores earbuds que eu já testei, né, um desses fonezinhos aqui, o wireless, foi um dos melhores. Como eu falei pra vocês, pela faixa de preço desse fone aqui, tá muito bom o áudio. Esse fone aqui, no caso, ele é uma versão melhorada do T13, né, que no caso é um antecessor que eu sou a ele, e agora tá muito bem feito, tá? Tá muito legal. Então, pra quem tiver interesse em comprar esse fone aqui, eu vou estar disponibilizando o link dele aí pra compra na descrição do vídeo, tá? Pra você que tiver interesse em comprar o fone. Pode ter certeza que ele vai te agradar bastante, tá? E esse fone aqui, ele possui um microfone muito bom, tá? Eu vou estar disponibilizando um áudio aí dele aí, teste, agora no próximo take. Então, galera, esse aqui é o áudio do fone, tá? Esse aqui é o áudio que tá saindo diretamente do fone de ouvido. Lembrando que eu tô gravando ele do meu celular, então, basicamente, o áudio que você vai ter quando você tiver numa chamada, ou então gravando um áudio no WhatsApp, vai ser basicamente esse, tá? Então, pra quem tá procurando um fone pra realizar chamadas, né, sem ter que se preocupar em tirar o fone pra pessoa quando a gente ouvir, eu acredito que essa aqui seja uma boa opção, tá certo? E como vocês viram, ele tem um áudio ok, tá? Pra ligações, esse áudio aqui tá perfeito. Eu já testei muito fone com um áudio muito pior do que esse, e por 140 reais, eu acho que não tem outro áudio melhor do que esse aqui, nessa faixa de preço, tá certo? E bom, galera, basicamente o vídeo foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, tá? Comenta aí embaixo o que vocês gostariam de ver aqui no futuro do canal. E o vídeo foi esse, rapaziada. Valeu por ter assistido até aqui, e até a próxima, tá certo? Fui! Fui!